Eu acabei de receber informações do meu povo Yanomami, da comunidade Aracassá. Me falaram que os carimpeiros invadiram a comunidade, levaram uma mulher e um adolescente. O adolescente tinha 11, 12 anos de idade. Os carimpeiros violentaram, estruparam ela e ocasionou o óbito. O corpo do adolescente está na comunidade. Ainda me informaram também uma criança junto com a mulher que foi levada junto. A criança está desaparecida dentro do rio. O munico, os autoridades, o Ministério Federal, a Polícia Federal, é certo. Fá na comunidade. E amanhã também irei à comunidade buscar o corpo de uma mulher, um adolescente, que os carimpeiros ocasionaram o óbito por violência. Estou muito triste. O que está acontecendo com o meu povo? Obrigado. Obrigado.